Com a chegada do dia das mães no próximo domingo, o movimento do comércio de Pirapora começa a aumentar e os comerciantes estão confiantes na data. Confira. Comerciantes e lojistas de Pirapora estão apostando no dia das mães, comemorado no próximo dia 12, para aquecer as vendas. De acordo com pesquisas, a data é a segunda melhor para vendas, só perde para o Natal. O CDL, Clube de Dirigentes Logistas e a CIAP prepararam uma promoção específica para a data. Cada comércio indica uma ou mais mães que serão homenageadas com o jantar festivo no Hotel Canoeiros, com a presença da Orquestra Sinfônica Jovem, em um baile com distribuição de brindes. E de acordo com os comerciantes, o movimento de consumidor dentro das lojas já intensificou. E a expectativa de venda cresce a cada dia que se aproxima a data que homenageia as mamães. A expectativa é grande porque o dia das mães sempre é muito esperado, né? E agora se é uma campanha muito grande, em termos de presente, mais pessoal para as mães, né? Nada daquela lembrancinha. Então o pessoal tem procurado realmente uma variedade maior de produto para o dia das mães. A nossa loja tem uma variedade de produto muito grande, tendo em vista que a nossa loja é uma loja, digamos assim, de departamentos, tem todos os setores. Então nós temos produtos hoje para as mães a partir de R$ 29,90. De acordo com a gerente de uma loja de calçados de Pirapora, a expectativa é grande, pois esse é um dos setores com maior movimento. Está bem melhor, melhorou bastante e a expectativa está muito, né? Vender mais. Teresinha, o seu público olha preço? Com certeza. A primeira coisa que eles olham primeiro é preço, né? E eles geralmente optam mais por uma que está mais em conta. E o que é um preço mais em conta aqui que vocês têm na loja? A gente tem calçados a partir de R$ 20,00. A dona Maria Luísa Gonzaga expõe arranjos de flores para decoração todos os anos no centro da cidade e afirma que faz um bom negócio. Todo ano eu vendo e graças a Deus eu sempre vendo bem, sabe? E hoje é o primeiro dia que eu estou aqui, estou vendendo e estou com a expectativa que vou vender. E no primeiro dia eu já comecei vendendo, as pessoas estão vindo, estão gostando do preço, estão gostando de olhar e sempre estão falando que vai voltar. E eu estou esperando que eles vão voltar e ir para comprar. Qual é o preço mais baixo que a senhora tem? O preço mais baixo é daqueles botão, é de R$ 2,00, tem R$ 2,50 e de R$ 3,00. E tem rosa de R$ 4,50. Já a vendedora Sabrina aposta em roupas e acessórios com descontos e preços especiais. Tem muita blusinha, blusinha regatinha, acessórios, essas coisas que chegou com preço muito bom, tem que vir conferir. Então quem quiser conferir é preços a partir de quanto? Mais ou menos R$ 19,90, acessórios a partir de R$ 9,90. Tem muita coisa boa, liquidação até 50% de desconto. E aí E aí